Estamos ao vivo na TV Ales, havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão ordinária do dia 2 de fevereiro de 2022, dia de Emanjá. Olha o Luiz Paulo, olha o Luiz, olha. Odoiá, Odoiá. Salve a Rainha do Mar, salve a Rainha do Mar. Salve a Rainha, deputada Marcia Rocha, é convidada para ler a ata da sessão anterior, por favor. Senhor presidente, a ata reflete com exaltidão, o que é na primeira sessão ordinária, que iniciada às 15 horas e 16 minutos, encerrou às 18 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 3830 de 21, de autoria do deputado Max Lemos, que dispõe sobre financiamento e... Facilitada do sistema de energia solar fotovoltaica, por servidores públicos efetivos, ativos e inativos, militares e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, com pagamento mensal por meio de consignação em folha da usa do providente. Para emitir o parecer das comissões de condição de justiça, minas e energia, defesa do meio ambiente, servidores e orçamento. Para emitir o parecer pela comissão de condição de justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Luiz Paulo. Aparecer é pela constitucionalidade, presidente. Eu não te vi, Márcio. Ok. Está para colocar a mão fechada. Ok. Pela comissão de minhas e energias, quinta da Mangueira. deputado Chiquinho da Mangueira deputado Chico Machado deputado Chico Machado deputado Dionísio Lins deputado Dionísio Lins deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputado Felipe Poubel deputado Anderson Moraes deputada Zeidã deputada Zeidã designa relator especial deputado Luiz Paulo senhor presidente projeto de lei 3830 do deputado Max Lemos dublê de secretário de obras ele quer dispor sobre o financiamento de energia solar fotovoltaica para o conjunto dos funcionários públicos concursados no Rio de Janeiro também de nativos e nativos e fazer o desconto mensal em folha projeto me parece extremamente oportuno tem mérito com isso a gente incentiva o uso da energia solar a gente vai diminuir as contas dos servidores públicos então meu parecer numérico é totalmente favorável pela comissão de defesa do meio ambiente deputado Gustavo Schmidt parecer favorável senhor presidente pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Afranciane Mota deputado Eliomar Coelho deputado Eliomar Coelho favorável presidente ok ok abriu na hora certa pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella Malha Pão Márcio Canella se apagou Márcio deputado Marcos Miller deputado Marcos Miller deputado Márcio Pacheco parecer é favorável presidente os pareceres emitidos em discussão para discutir presidente deputado Samuel para discutir senhor presidente senhor presidente senhoras e senhores deputados trata-se de um projeto de lei da maior importância visto que os preços que estão para o consumidor lá na estratosfera e a gente aqui na terra ainda pode gozar de uma energia aproveitar uma energia limpa tem isso que é muito importante limpa e disponível quando a gente tem sol eu acho que nós temos que justamente voltarmos nossa atenção para esses tipos de energia e ajudar fazer um financiamento para que todos possam utilizar dessa forma e baratear o custo energético porque a população vai aumentando vai precisando de mais energia mais energia a gente fica dependendo de energia nuclear energia que é hidráulica ou então gastando combustível e são energias ou caras demais ou que também sujam o ambiente portanto eu quero parabenizar o autor deputado Marcos Lemos e me solidarizar se for possível eu quero parabenizar o autor e me solidarizar se for possível vamos fazer uma foto em pé peraí não presidente posso terminar presidente alô presidente se for possível eu quero ser coautor do projeto ok terminei presidente tá me ouvindo? acho que ele não tá ouvindo não Samuel eu tô te ouvindo mas eu acho que ele não tá te ouvindo não tá então eu quero ser o autor por favor se o autor me conceder e também as colegas eu agradeço muito que é um senhor projeto obrigado algum outro parlamentar queira discutir não não havendo quem queira discutir para discutir para discutir presidente deputado Carlos Mink presidente André Siciliano também como meus colegas que precederam o Luiz Paulo o engenheiro Malafaia eu também sou fã da energia solar aliás eu tenho uma lei sobre isso e vossa excelência fez uma lei ampliando a minha lei original a nossa lei original garante isenção de imposto determina pesquisa determina implantação da energia solar em estádios de futebol em escolas aliás a gente tem que fazer presidente democrático e solar André Siciliano temos que fazer o cúmpras para ver como é que está a história da energia solar nos estádios de futebol e nas escolas então é a energia do futuro o Brasil tem assinado acordos inclusive na COP26 que vai despoluir o que a gente vê aqui é a discussão de subsidiar o diesel a gasolina que são fontes fósseis e na verdade o que a gente tem que avançar é com a energia eólica com a energia solar só para dar um dado muito rapidinho para lembrar eu fui ministro de 2008 a 2010 a energia eólica era 1% da matriz presidente André Siciliano nós fizemos a carta dos ventos tirando os impostos garantindo leilão exclusivo de eólica todo ano e várias outras medidas eram 10 medidas em 10 anos presidente André a energia eólica passou de 1% para 11% da matriz de 1 para 11 e agora a gente está no mesmo caminho com a energia solar já passou de meio para 2 esse projeto estimula os funcionários públicos a comprarem plantarem placas fotovoltaicas e depois vão ter o custo da energia está lá em cima bandeira vermelha bandeira roxa bandeira de tudo que é cor por causa das térmicas e aí acaba sendo uma boa economia para o servidor e para todos nós ganha o Brasil ganha o clima do planeta e o servidor vai sentir um buraco menor no bolso por conta desses aumentos absurdos do custo de energia portanto aplaudo o projeto e também mais adiante vou pedir a coautoria está em discussão continua em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu 15 emendas e retorna às comissões anuncio em regime de urgência de discussão o único projeto de lei 4795 de 21 de autoridade do deputado Sérgio Fernandes que autoriza o poder executivo a promover a capacitação das mães e pais de alunos e ex-alunos da rede pública estadual de ensino para que sejam contratados para atuarem na busca ativa dos alunos em idade escolar além de pareceres das comissões de condição de justiça de educação são os principais desenvolvimento regional e de orçamento de fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente parecer pela constitucionalidade com emendas pela comissão de educação deputado Flávio Serafim deputado Flávio Serafim deputado Azeidan deputado Azeidan deputado Pedro Ricardo deputado Pedro Ricardo deputado Rosane Félix deputado Rosane Félix deputado Marta Rocha parecer favorável o CCJ obrigado deputado pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo parecer favorável presidente favorável Carlos Macedo obrigado Carlos pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável com os pareceres emitidos em discussão para discutir presidente deputado Valdeia Carneiro por favor é muito breve apenas para alertar já que o projeto recebeu emendas e sairá de pauta alertar a CCJ que nós temos uma lei e a do Sérgio Fernandes não colide com essa lei não mas assim que precisa ser levada em conta na tramitação desse projeto que é a lei que estabelece a lei 9377 que estabelece as diretrizes para a chamada pública e busca ativa de estudantes da rede estadual a lei é do Flávio e do próprio André Siciliano então só fazer esse comentário não estou nem discutindo o projeto do Sérgio Fernandes mas que agora que isso vai sair de pauta com as emendas quando voltar é bom levar em conta que existe uma lei estadual que disciplina a busca ativa no Estado naturalmente que esse projeto que é mais específico deve levar em conta as diretrizes dessa lei apenas isso ok continua em discussão não havendo queira discutir que a gente não discutiu presente o presidente de proposta recebeu 26 emendas e retorno às comissões em tramitação ordinária em segunda discussão o projeto de lei 3157 de 20 de autoria deputado Luiz Martins que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro o Beach Soccer em discussão não havendo quem queira discutir encerrar a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo projeto de lei 510321 de autoria do deputado Valdeque Carneiro e Mônica Francisco que autoriza o Poder Executivo a negociar com o ente federal a transferência para o patrimônio estadual do imóvel situado na rua das Laranjeiras número 90 no bairro das Laranjeiras na sede do Rio de Janeiro conhecido como Mercadinho São José na forma dessa lei em discussão Presidente eu solicitaria que a Comissão de Cultura desse parecer sobre esse projeto Presidente se a defere pedido de vossa excelência de parecer deputado Eleomar Presidente esse projeto aí é um projeto que trata-se de uma lei que autoriza o Poder Executivo Estadual a negociar com o ente federal a transferência para o patrimônio estadual do imóvel que é exatamente o Mercadinho São José eu acho que o projeto é um projeto ele é louvável realmente aquilo dali apesar de estar desvalorizado como espaço mas esse projeto cria a oportunidade exatamente de revalorização do espaço espaço esse até da dessociabilidade é o espaço de sociabilidade exatamente do bairro Laranjeiras e do seu entorno a lei Largo do Machado então realmente é uma coisa importante além do fato de que realmente economicamente aquilo dali é gerador não só de atividade de comércio como também gerador de postos de trabalho ou seja de qualquer maneira isso daí é importante a Assembleia Legislativa fazer a aprovação e nesse sentido o parecer nosso é favorável com emendas com emendas com emendas com parecer em discussão para discutir presidente deputada Mônica para discutir obrigada presidente eu sou uma das autoras do projeto esse projeto é um projeto muito importante ele tem uma carga afetiva muito forte o deputado Valdeque Carneiro sabe bem como um parceiro da economia solidária alguém que conhece bem a articulação dos empreendimentos populares dos micro empreendimentos populares historicamente um espaço onde se possa não só comercializar com os conceitos que são inerentes à economia solidária a economia solidária é uma economia pujante no estado do Rio de Janeiro a gente inclusive em 2005 2007 2010 ainda sobre os auspícios do ministério do do eu acho que foi a plataforma gente o Rio é péssima com alô tia Ju oi a Mônica caiu o zoom caiu o zoom a rede está de pé tá retomando aqui já o zoom mas a rede ficou em pé não é problema a rede ficou em pé não é problema nosso a conexão está muito ruim né é eu acho que a conexão eu acho que a conexão está muito ruim ok deputada Mônica tá me ouvindo não deputada Mônica voltou voltaram Márcio Lucinha Carlos Mink Eliomar Marcelo Dino Valdeck Alana parece que está travada Luiz Paulo Tia Carlos Macedo Bebeto meu amigo sempre sorridente subtenente Bernardo e quando não der na caneta ele vai atuar é isso Bernardo como é que é Bernardo enquanto a Mônica não vem eu estou fora aqui é Siciliano na caneta e Bernardo na escopeta Siciliano na caneta e Bernardo na escopeta deputada Mônica deputada enfermeira estão no está no ar eu posso discutir André enquanto a Mônica volta Valdeck você quer discutir eu discuto enquanto a Mônica volta pode ser ok ok eu queria fazer uma rápida discussão também primeiro agradecer a você eu comecei com você quando eu protocolei esse projeto porque esse é um espaço muito tradicional muito simbólico aqui na cidade do Rio de Janeiro na zona sul do Rio nas Laranjeiras bem na esquina da rua das Laranjeiras com a rua Gago Coutinho bem pertinho ali da entrada do Parque Guim e esse mercadinho é um mercadinho que se transformou num ponte de cultura num ponte de atividades de socialização de convivência ali nas Laranjeiras teve momentos simbólicos como Tom Jobim recebendo ali uma homenagem da Câmara Municipal do Rio o bloco imprensa que é o Gamo tinha o mercadinho em São José como ponto de referência enfim é um conjunto de atividades que movimentavam o bairro e aquela parte do bairro infelizmente foi fechado desde 2018 e o projeto é um projeto nos limites desse tema é claro para estimular que o governo eu conversei com o chefe da Casa Civil com o Nicola Biccioni conversei com o líder Márcio Pacheco de modo que o governo possa entabular tratativas com a União trazer o prédio para o Estado qualquer que seja a forma permuta um comodato enfim o melhor desenho que é o governo quem vai quem vai costurar as negociações de maneira a devolver a devolver a sociedade carioca e ao Rio de Janeiro esse espaço e aí a proposta é que além disso ele possa ser convertido nos marcos do que define o plano estadual de economia solidária como espaço sobretudo para comercializar produtos orgânicos artesanais agroecológicos na linha da economia solidária e para retomar as atividades culturais também as emendas da Comissão de Cultura são muito importantes assim como as emendas da Tia Ju também que foram aproveitadas pela Comissão de Cultura então acho que a Assembleia dá uma boa contribuição eu estou muito impressionado com a repercussão André muito positiva na imprensa sobre esse projeto muita gente perguntando muito jornalista fazendo nota fazendo comentário acho que a Assembleia entra numa pauta positiva eu tenho expectativa de que a gente possa contribuir para que o Mercadinho São José volte a cumprir um papel na economia local na cultura na economia solidária na economia popular enfim tomara que dê tudo certo está avançando quero agradecer a todos que estão contribuindo obrigado obrigado Valdeque deputada Mônica por favor Mônica Francisco continua em discussão algum outro parlamentar que queira discutir? sim eu quero também presidente por favor por favor não eu 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 não tudo bem não por favor Mônica foi tia a enfermeira a enfermeira Regiane pediu antes do Mink ela tava fazendo sinal claro fala Regiane então tudo bem não mas é porque ela tava falando mas tava o microfone fechado então com a palavra deputada Regiane em seguida deputada deputada Mink obrigado tá me ouvindo aí presidente tá sem som Regiane tá sem som Regiane posso continuar presidente agora eu passei pra Regiane tá sem som Regiane Regiane os outros parlamentares não conseguindo falar Regiane por exemplo Canela tá com problema lá mas é do equipamento dele então eu vou eu vou passar pra Mônica em seguida pra o Guim enquanto isso vai tentando por favor deputada Mônica então presidente retomando de onde eu parei falando sobre o mapeamento de como a gente conseguiu olhar nesse país a força e a pujança da economia solidária dos micro empreendimentos econômicos solidários como a gente chama de uma economia solidária que muita gente pensa que é economia de pobre mas não é uma economia que privilegia o território a identidade com os territórios a gente tem cadeias produtivas no Brasil a gente tem fábricas recuperadas por funcionários que funcionam com os conceitos da economia solidária que é o respeito à escala humana ao meio ambiente a organização cooperativa então esse espaço que é um espaço tão simbólico eu consegui ouvir parte da discussão e dos elementos que o Valdeck traz em relação ao Mercadinho São José que é um espaço de referência da cultura que seja um espaço continue sendo um espaço de referência da cultura porque economia solidária também é cultura que seja um espaço de comercialização de fomento que seja um espaço onde se possibilite a formação também para esses empreendedores e principalmente empreendedores da economia solidária da agroecologia inclusive da agricultura familiar que seja um espaço onde todo esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras que nesse período de pandemia conseguiram subsistir a partir com muita dificuldade porque não tinham espaços das feiras e dos locais de exposição dos seus produtos que a gente tem um centro de referência onde a gente possa assim como em outras capitais a gente chega tem mercados municipais tem espaços de referência de artesanato a gente tem a feira de Ipanema mas que seja um espaço importante que historicamente é uma luta do Fórum de Cooperativismo Popular do Estado do Rio de Janeiro uma luta que é antiga que começa lá atrás com o Clube de Mães que se organiza para que se mantenha essa cultura esse espaço simbólico em Laranjeiras um bairro importante simbólico também e que a gente consiga a partir dessa iniciativa e desse projeto aprovado pela nossa casa pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro sensibilizar o governo do Estado para que faça essa tratativa para que consiga articular com o ente federal para que esse espaço seja finalmente entregue para que seja um lugar onde se comercialize se fortaleça a geração de trabalho e renda e também uma cultura de comércio justo solidário que ações de cultura sejam efetivamente realizadas naquele espaço diuturnamente fique aberto que seja um referencial mais um na nossa cidade obrigada presidente obrigado deputada Mônica eu quero chamar a atenção dos presentes se alguém algum parlamentar parlamentar tiver algum problema por favor no 1777 no nosso ramal para se socorrer da informática ok deputado enfermeira Rejane deputado enfermeira deputado Carlos perdão enquanto a deputada enfermeira não entra quando puder oportunizar eu gostaria de uma questão de ordem ok vamos ver o caso em seguida a questão de ordem da deputada presidente democrático André Siciliano bom eu moro a metros do Mercadinho São José então eu tenho que saudar duplamente o projeto do Valdeque primeiro pela cidade do Rio pelo espaço cultural por recuperar algo que está caindo aos pedaços e também em causa própria eu passo todos os dias na porta lá atrás lá atrás há muitos anos já tipo 25 anos atrás tentaram fazer um espigão enorme aonde é o Mercadinho São José e nós participamos de um grande movimento com a MAU que é a Associação de Moradores de Laranjeiras para impedir que esse Mercadinho que é histórico fosse destruído para construir um espigão e esse movimento foi vitorioso e durante muitos anos o Mercadinho São José o Valdeque menciona isso ele funcionou como espaço cultural tinha bar restaurante pizzaria tinha artesanato tinha espaço de capoeira tinha poesia tinha atividades comunitárias de reflorestamento de educação ambiental de quantas eu não participei de alguns anos para cá isso foi sendo degradado má gestão brigas internas falta de apoio do governo e realmente aquilo virou um criador de rato e se você não negocia não entra de forma ativa na discussão com o INSS e com em suma com os logistas que tem alguns direitos ainda lá você não recupera um espaço tão importante para a cultura para o turismo para a cidadania para a educação e deixa aquilo degradar demolir aquilo virou inclusive foco de vetores como ratos e baratas então eu só tenho que saudar o projeto do Valdeck me somo também as observações da Mônica Francisco minha querida companheira vice-presidente da comissão contra o racismo a intolerância aliás estamos atuando também no caso bárbaro desse congolês que foi assassinado dessa forma tão cruel inclusive e já estou concluindo não vou sair do assunto não presidente André eu depois eu vou entrar em contato com a comunicação com a autorização de vossa excelência para nós divulgarmos tem uma lei da LERJ uma lei nossa de 2019 que pune os estabelecimentos que pratiquem ou tolerem manifestações de cunho racista de cunho intolerante inclusive de cunho de perseguição a pessoas por sua origem nacional que é o caso então acho que a gente deve divulgar isso que sirva de exemplo a outros não basta punir esse a gente tem que mostrar que a Assembleia já trabalhou para criar uma cultura de solidariedade e não de massacre em relação a esses imigrantes então concluindo sou completamente favorável a esse projeto e acho que ele pode renascer e virar um ponto importante de economia solidária de turismo de gastronomia e de educação ambiental parabéns Valdeque e todos que participaram também com emendas antes de passar a palavra para a deputada Célia deputada enfermeira deputada enfermeira deputada Célia questão de ordem obrigada presidente uma boa tarde vossa excelência a todos os deputados e deputadas a minha questão de ordem é para solicitar que vossa excelência já parabenizando pela iniciativa solicite as comissões presidente que façam um esforço especial na análise de um projeto de lei que é de sua autoria que é o projeto de lei 5144 de 2021 que altera a lei 5147 de 6 de dezembro de 2007 que dispõe sobre a aplicação do estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno porte porque eu venho recebendo solicitações de urgência em relação a esse projeto de lei tendo em vista o prazo que as pequenas empresas as microempresas e as de pequeno porte precisam fazer a sua declaração que seria agora em janeiro então se o senhor puder fazer esse esforço já parabenizando porque isso é resultado das reuniões do fundo soberano para que esse projeto de lei tão importante possa vir o quanto antes a pauta na terça-feira virá a pauta tá bom deputada séria que bom obrigada presidente continue discussão o projeto de lei 5103 não havendo o que queira discutir cerrada a discussão o presidente de proposta recebeu quatro emendas eu gostaria sabe o que que é presidente é que eu gostaria de solicitar de vossa excelência exatamente a chamar a ordem para que fosse solicitado pela comissão exatamente a publicação na sua forma definitiva acolher inclusive as emendas da tia ju que são emendas importantes apresentadas e que enriquece certamente essa proposta apresentada presidente andré não tem pendente o deputado aliomar fez uma questão de ordem para que eu pudesse incluir a comissão de cultura no parecer eu abri o projeto está em segunda discussão ele recebeu quatro emendas vai voltar para as comissões vai ser discutido o mérito da comissão de cultura e também das emendas apresentadas é isso a comissão de cultura acolha as emendas ok é que eu achei que tivesse apenas duas emendas da tia ju mas pelo visto tem outras duas inclusive a emenda de comissão entendeu vodé ok volta na próxima semana vamos se você se comportar sim sou muito comportado muito comportado aliás aliás André me permite essa observação eu e o Luiz Paulo temos um projeto de lei 1795 de 2019 que declara os presentes de Iemanjá como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro hoje é a nossa data a data da Iemanjá que no sincretismo é Nossa Senhora dos Navegantes eu queria pedir a vossa excelência que pudesse ainda em fevereiro ou mais breve possível se puder colocar o nosso PL 179519 meio do Luiz Paulo vossa excelência seria muito bem aceito na coautoria desse projeto inclusive então eu pedi a vossa excelência essa solicitação virá na próxima terça-feira 1795 com apoio do nosso Samuel o apoio respeitoso do Samuel respeitoso como sempre anuncie foi citado por exemplo foi citado anuncie projeto de lei 1513821 de autoria do deputado Rosenberg Reis denomina centro tecnológico Antônio Silva Duarte filho o centro tecnológico localizado no bairro Sarapuí no município de Caxias em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu duas emendas e retorno às comissões em primeira discussão o projeto de lei 982-2019 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a política estadual de prevenção e tratamento da dirofilariose em cães gatos e outros animais no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres da comissão de constituição e justiça pela constitucionalidade defesa e proteção dos animais favorável assuntos principais desenvolvimento regional favorável de orçamento finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores do deputado Márcio Pacheco Renato Zaca Carlos Macedo e Eleonar Coelho em discussão não havendo o que queira discutir e encerrar a discussão o presidente de proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões em discussão única projeto de resolução 853 de 21 de autoria do deputado Alexandre Kinoploch que concede medalha tiradente seu respectivo diploma ao tenente coronel Charles Pereira da Silva comandante do nono batalhão da polícia militar do estado do Rio de Janeiro parecida a comissão de normas internas e proporções externas favorável relator deputado Rosenberg em discussão não havendo o que queira discutir encerrar a discussão em votação os senhores que aprovam o ministro como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção se logicamente estiver presente abstenção do pessoal senhor presidente bancada do pessoal abstenção abstenção deputado Valdeck abstenção o pulmão levantada também como é estou de abstenção também estado Luiz Paulo abstenção anuncio o projeto de resolução abstenção a abstenção também desculpe Marta Rocha abstenção então vamos lá vamos lá bancada do pessoal abstenção deputado Luiz Paulo deputado Valdeck deputado Valdeck deputada Marta Rocha algum outro parlamentar Jari abstenção senhor presidente Jari Jari ok Ronaldo seu som está aberto por favor Ronaldo Anqueta seu som está aberto anuncio projeto de resolução 864-21 de autoria deputado Dionísio Lins que concede medalha tiradente respeito ao diploma a doutora Flavine Megamets Mendes parecida da comissão de normas interna favorável deputado relator Sérgio Fernandes em discussão não havendo o que queira discutir se é a discussão e votação se os que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação indicação legislativa número 458-21 de autoria deputado Marcelo Dino solicito ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e ao presidente do Dr. Milton Fernandes de Souza o envio de mensagem dispondo sobre a alteração da lei 5.337 de 28 de novembro de 2008 para que haja sistematização e unificação dos processos remitido à vara de violência doméstica familiar contra a mulher das ações distribuídas das ações em sua distribuição através do CPF parece-se a comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Alexandre Quinoplo em discussão eu fiz uma emenda exatamente tirando o nome do presidente a gente nessa mensagem a gente não bota o nome exatamente por causa das mudanças então fiz essa emenda retirando o nome mas se eu quiser consertar como redação é só retirar o nome será consertado será consertado doutor Henrique Figueiro ok não havendo o que queira discutir senhora da discussão em votação sendo que a promessa não aprovada vai a publicação incluindo na ordem no dia de acordo para o primeiro do artigo 47 do regimento interno intermitação ordinária em primeira discussão progresso de lei 801 de 2019 da atoria deputada Marta Rocha que dispõe sobre a capacitação dos profissionais que atuam em idades hospitalares de emergência para atendimento em caso de desastre ambiental ou de grande proporção parecida a comissão de condição pela condicionalidade saúde favorável relator deputado Jorge Felipe Neto doutor Deudão dependendo de pareceres das comissões de trabalho de ação social de orçamento financeiro e controle para emitir parecer pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco muito presente estou abrindo aqui parabenizar a deputada Marta Rocha por esse projeto ainda mais nesse momento em que as emergências climáticas vão se aprofundando trata-se de análise ao projeto de lei que dispõe sobre a capacitação dos profissionais que atuam nas unidades hospitalares de emergência para atendimento em casos de desastre ambiental ou de grandes proporções o projeto de lei constitui-se em importante avanço para as políticas públicas sobre as mudanças climáticas não dá para negar que essa questão se agrava deputado Carlos Mink é o nosso professor nossa referência sempre nos chamando atenção para esse tema a proposta de capacitação dos profissionais de saúde para o atendimento em casos de desastre ambiental ou de grandes proporções é fundamental para nós lidarmos com esses desafios que a conjuntura traz para nós haja vista Brumadinho Mariana e tantos outros nesse ponto é importante destacar que as mudanças climáticas são um enorme desafio para toda a humanidade e as fortes chuvas alagamentos deslizamentos ondas intensas de calor frio intenso e outros desastres estão sendo cada vez mais frequentes então cabe ao estado do Rio de Janeiro adotar medidas para lidar com a questão nós temos órgãos que são importantes nesse sentido e a gente deve cada vez mais capacitar os nossos profissionais isso posto saudando a iniciativa do projeto meu parecer é favorável mais uma vez parabenizando a minha querida deputada Marta Rocha Obrigado deputada Mônica pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em discussão não havendo o que era discutir cerrada a discussão o presidente proposta recebeu 10 emendas e retorna às comissões 10 emendas e retorna às comissões anuncio o projeto de lei 4981 de 21 que autoria o deputado Samuel Malafaia que cria o programa estadual craque na escola craque no esporte no âmbito do estado do Rio de Janeiro prendendo os pareceres das comissões de condição de justiça de educação esporte e lazer de assuntos municipais perdão de assuntos de assuntos da criança adolescente do idoso e de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco repete Márcio por favor parecer pela condicionalidade de dar os parabéns ao deputado Samuel Malafaia pelo programa ok pela comissão de educação deputado Flávio Serafini deputado Flávio Serafini deputado Flávio deputado Marta Rocha pela educação deputado Marta Rocha parecer favorável Obrigado pela comissão de esporte deputado Ronaldo Valeu amigo pela comissão de assuntos da criança de 2012 da Rosane Félix favorável senhor presidente Ronaldo seu som fechou agora ok obrigado pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco com os pareceres emitidos em discussão para discutir presidente Samuel Malafaia para discutir por favor muito obrigado presidente senhoras deputadas e deputados eu fico muito orgulhoso com a minha equipe que me ajudou a preparar esse projeto que no ano passado que inclusive já foi copiado em alguns estados né aliás aqui o Rio é um celeiro de grandes projetos de coisas muito importantes que estão sendo repetidas através do nosso país o objetivo é incentivar a prática de esporte atividades saudáveis nas escolas e com isso motivar os alunos a estudar porque veja bem a pessoa vai para a escola o professor já tem uma certa dificuldade com o salarial o prédio às vezes não é adequado então o cara fica meio desmotivado para estudar ao ponto que se ele tiver um incentivo para tendo boa nota que são as condições indispensáveis melhor comportamento e níveis de aproveitamento maior que 70 70% nota 7 para cima então ele pode participar de um programa especial e com isso ele se adaptar melhor a coletividade porque se você está praticando um esporte ou você é inserido num grupo de esporte de esse tipo de atividade o camarada ele aprende a ser liderado a liderar a distribuir tarefas a fazer as coisas compartilhadas isso é muito importante no nível nas escolas nas escolas do ensino médio que é o que o estado patrocina e tem responsabilidade através da secretaria de educação então alguém pode perguntar como é que vai vai pagar esse programa isso aí pode ser pago por doações né por exemplo nós temos uma lei que está em vigor desde 2012 que é empresa amiga da educação qualquer empresa que quiser pode ajudar um programa desse sem ter retorno com alguma algum benefício fiscal é uma ajuda voluntária de boa vontade também se for muito importante e o governo quiser fazer algum incentivo fiscal nós dispomos da lei 9290 que permite isso mas nós sabemos que os tempos estão difíceis e é melhor buscar um patrocínio como esse voluntário tem as emendas parlamentares que nós podemos estar no projeto no projeto de lei nós podemos direcionar para esse programa e os fundos sociais existentes vão ser instituídos esse programa vai ser finalizando esse programa vai ser responsabilidade da execução dele da Secretaria de Esportes da Juventude e da Secretaria de Educação e o que vai fazer nesse programa palestras com craques campeões de várias modalidades esportivas Samuel Samuel Oi Oi Gostaria da coautoria parabéns pelo projeto meu amigo o senhor que é um um desportista valoroso e respeitado é com tudo pode coassinar e todos os colegas que quiserem porque isso é uma coisa para beneficiar a população tá bem eu certeza o esporte é uma ferramenta poderosíssima de inclusão social é como você falou ele transforma ele muda a vida e além disso a escola pública finalizando aqui só só um instantinho eu vou finalizar tá quer falar te ajudo posso falar por favor Samuel por favor então então veja bem a visita como eu estava falando obrigado aí pelo nosso querido Bebeto dando essa participação tão importante ele que é um craque visita de olheiros para procurar valores procurar garotos que tem vocação para um determinado esporte coisa que a gente não vê aqui o campeonato entre escolas eu fui cadete da força aérea nós tínhamos toda semana além das aulas do dia todo nós tínhamos dois dias para fazer atividades militares marchar essa coisa toda e acampar e também fazer esportes então é muito importante a gente se sentir saudável e motivado e nós tínhamos o campeonato entre as escolas militares S Marinha Aeronáutica todo ano isso dava assim uma garra muito grande e dá um incentivo ao pessoal se conhecer saber das necessidades de outra escola além de visitas a centros de treinamento esportivos e instituições representativas do esporte eu agradeço muito as emendas os colegas colocaram emendas que vão melhorar muito projeto exceto uma emenda que tem aqui que transforma isso em autorizativo e eu tenho vários programas que foram criados por leis e porque não é não é não é inconstitucional por lei se o claro que se o governador não quiser ele vai vai vetar mas eu quero então que a comissão de constituição e justiça mantenha parecido pela constitucionalidade considerando algumas emendas muito importantes que nós recebemos obrigado presidente enquanto apoio o senhor falou eu sempre apoio eu sempre apoio presidente André Siciliano eu pedi uma questão de ordem acho que o senhor não conseguiu ouvir deixa eu terminar então deixa eu terminar de cantar aqui deputado Samuel pode contar conosco em relação a CJ vou conversar com o presidente para que ele seja um projeto determinativo sendo um programa não tem problema então não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão o presidente proposta recebeu 18 emendas e retorno às comissões presidência antes de encerrar os trabalhos passa a palavra para a deputada Lucinha presidente eu estou sem a imagem correto eu estou com problema aqui na não estou vendo você né então está bom está melhor ainda eu gostaria de pedir ao senhor primeiro parabenizar a deputada Marta Rocha pelo projeto que apresentou depois vou solicitar com a autoria parabenizar também o deputado Samuel Malafaia pela importância desse projeto que ele criou que fala do crack de esporte que é fundamental conjugar a educação com o esporte queria aproveitar deputado André Sileno pela nossa pelo nosso trabalho ao longo dos anos eu estou enfrentando muitos problemas aqui na minha região devido a questão da supervia dos trens eu ano passado eu entrado no pedido da CPI o deputado Valdeque Carneiro se apresentou deputado Amarta Rocha Termina Rejane deputado Giovanni Ratinho deputado Luiz Paulo Eleomar Coelho enfim sete deputados já colocaram o seu nome à disposição então eu queria pedir ao senhor como presidente para autorizar o mais rápido possível a instalação dessa CPI porque a população socialista está sofrendo muito com série de problemas da supervia e quem mais sofre a população que mora longe é do ramal de Santa Cruz do ramal da Baixada Fluminense de Gramar de Japeri então é importantíssima a instalação logo dessa CPI que a gente possa convocar a supervia não para prestar esclarecimento porque esclarecimento ela dá todo momento na imprensa e não convence a população e a população cada dia que passa a março fica refém do sistema da supervia semana passada os passageiros não conseguiram embarcar nos trens durante duas horas ficaram retidos lá de fora da central do Brasil hoje também já teve problema novamente então gostaria de pedir encaricidamente ao senhor enquanto presidente dessa casa para autorizar a instalação dessa CPI para que nós do nosso parlamento possamos dar uma resposta à nossa sociedade à nossa população principalmente da periferia da zona oeste da Baixada Fluminense uma resposta aos seus anseios que é um direito legítimo na população ter o direito ao transporte e pagamos caro por essa tarifa de transporte ferroviário muito cara e o serviço cada dia que passa piora então gostaria de pedir encaricidamente ao senhor temos vários deputados a Marta Rocha dos Paulo tem o Giovanni Ratinho Valdeck tem a Meira Regência todo mundo tem esse entendimento como a maioria dos deputados não dá mais para a Assembleia Legislativa tá certo deixar essa situação passar a revelia de um processo mais amplo de aprofundamento dessa questão da inoperância e da falta de compromisso da Supervia com a população é importantíssimo a abertura dessa CPI que a gente possa apurar as responsabilidades não é justo com a nossa população o que vem acontecendo então eu me coloco à sua disposição deputado de convocarmos essa instalação da CPI o mais rápido possível que todo dia o senhor sabe disso a população toda sabe tem matéria sobre a Supervia e a Supervia parece que não toma vergonha na cara ainda quer aumentar a passagem que é o mais grave ainda o serviço é de péssima qualidade ainda quer aumentar a passagem então eu gostaria de pedir em nome dos sete integrantes dessa comissão parlamentar de enquete que a gente possa instalar essa CPI e dar a oportunidade da população poder participar e ouvir também a Secretaria de Transporte ouvir o governador tem a dizer a Supervia porque a Supervia é uma concessão na verdade a Supervia é uma concessão e tem a obrigação do Estado colocar a Supervia no eixo colocar ela para atender a demanda da população não dá também para o governo do Estado colocar tudo nas costas genéxas que também não funciona eu já participei de algumas reuniões com o senhor junto com o deputado Valdeck Carneiro no passado sobre essa questão da Supervia só que agora André Siliano não é um desabafo da deputada Lucienão é de toda a Baixada de toda a Zona Oeste de todo mundo que anda de trem Valeu Poudina Zona Oeste Baixada e Zona Norte ninguém suporta mais a falta de responsabilidade do setor de transporte aí eu responsabilizo também o governador do Estado que está vendo essa situação acontecer e nada faz em relação a isso então eu gostaria de pedir o senhor para que acelerasse o processo dessa abertura da CCPE com gentileza ok falamos já fora do ar nada mais a tratar na sessão nada mais a tratar na sessão ordinária passa-se ao expediente final a presidência se despede aqui boa tarde a todas e todos eu passo a presidência para a deputada Tia João boa tarde presidente boa tarde boa tarde presidente boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa tarde boa noite Tia João beijos beijos é deputado André aguardo sua ligação hein deputado André meu amigo presidente deputada Tia Ju deputada Tia Ju sim pode me dizer só qual é a lista de inscritos por favor no expediente final estou recebendo aqui agora só alguns minutinhos eu sei que o primeiro orador é o Luiz Paulo como de praxe sempre o nosso querido decano é o primeiro inscrito isso eu vou ver aqui deputada querida Tia Ju se puder me escrever agradeço também por gentileza está escrevendo aqui a Lucina obrigado Tia Ju boa tarde para você querido está elegante nessa nessa presidência tá fico muito feliz de ver ela sentada aí obrigado querido os colegas sempre com muito carinho comigo muito obrigada estou pedindo aqui a lista dos inscritos para a gente seguir enquanto isso eu já sei que o Luiz Paulo é o primeiro que eu já sabia que ele estava inscrito então vamos iniciar o expediente é o final com o primeiro orador inscrito pelo novo deputado Luiz Paulo vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental obrigado deputada presidente Tia Ju senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota espero também que não estou vendo a imagem que a nossa transmissão na linguagem de livros também esteja ocorrendo se tiver quero saudar quem esteja fazendo este trabalho porque é relevante para levar a nossa voz àqueles que têm deficiência auditiva e dizer senhora presidente que na data de hoje 2 do 2 de 22 que é uma coincidência numérica o que haverá até coincidência maior que essa e seguramente eu não estarei aqui para ver essa coincidência que nós teremos ainda 2 do 2 de 22 no 22 mas é para um grande futuro mas o que a gente está querendo chamar a atenção de uma forma cabalística mística sobre essa data e que coincide né os festejos de Iemanjá é porque a gente só tem notícia ruim notícia ruim triste a cada 2 3 dias verdadeiras barbaridades acontecem no nosso país no nosso estado na nossa cidade agora foi esse crime bárbaro contra o congolês Moses em plena via pública uma chacina e evidentemente que nós não podemos e não estamos exatamente calados que estamos falando sobre esse tema já há algum tempo ontem até a deputada Renata fez uma moção de protesto repúdio e de apuração e prisão dos culpados mas a sociedade não pode achar que isso é normal isso é uma barbárie isso quando eu vejo a propaganda na televisão do governo gastando dinheiro público em publicidade dizendo que estamos avançando no turismo isso é um afastamento do turismo é um de respeito a toda política que se teve nesse país de abrigar os refugiados é inaceitável inadmissível esse lixamento público que foi feito essa barbárie esse crime hediondo que foi feito contra o congolês Moses que saiu da violência da guerra para morrer aqui no Rio de Janeiro em plena Barra da Tijuca na violência urbana que o nosso país vive aí você sai da cidade do Rio de Janeiro vai para São Paulo e discutimos hoje projeto de lei da deputada Marta Rocha sobre desastres ambientais em São Paulo as chuvas e já tinha castigado a Bahia e Minas Gerais só terra e mata 19 pessoas em São Paulo na região metropolitana isto vem se repetindo todo verão pode mudar a cidade ou mudar o estado mas é sistemático aí quando acontece todo mundo vem a público e diz não podemos permitir que se ocupem as áreas de risco e cadê os problemas habitacionais cadê a política preventiva contra os sinistros cadê a política de contenção de costas cadê a política de analisar os riscos geológicos geotécnicos das nossas encostas até que o desastre sai de pauta e ninguém se mexe nessa direção ainda em São Paulo deputada Tia Ju uma grande cratera da obra do metrô atinge a via Tietê tirando parte dela de circulação felizmente não matou ninguém isto é um absurdo uma imprevisibilidade total a engenharia não admite sinistro como esse e nós temos aqui deputada Tia Ju na Gávea a estação inacabada do metrô que se arrasta sem solução desde o governo Cabral que pode acontecer o mesmo da noite do dia com proporções seríssimas porque está em torno de área habitada e no acesso à pontifícia universidade católica tradicional público enquanto isso o governador diz que tem 17 bilhões para investir nos próximos três anos mas está aí algo inacabado risco de acidente e provocado por quem? pelo próprio Estado e a corrupção que se instalou no Estado nas obras públicas mas ainda mais a deputada Lucinha colocou a situação caótica que está a supervia no sentido de atender os passageiros que demandam a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e a nossa Baixada Fluminense tudo aqui que a deputada Lucinha colocou é a pura verdade pura verdade da noite para o dia se fecha uma estação e deixa as pessoas sem solução muitas vezes sem dinheiro para voltar para casa então guarda-se duas três horas para o sistema voltar a tarifa sempre em ascensão e a qualidade de serviço sempre decadente e o governador tem 17 bilhões que ele anuncia para investir em três anos cogita uma nova linha de metrô quando não consegue fazer funcionar nem a ferrovia que passou a ser a melhor possibilidade possível de transporte visto que a sua concorrente predatória eram os ônibus que entraram em colapso não seria a hora do governador sentar com o ministério público com a defensoria com a concessionária impor obrigações a essa concessionária que se até subsidiar para não ter aumento de tarifa porque com o sistema de ônibus colapsado só sobra o sistema sobre trilhos o sistema sobre trilhos é metrô e trem e quem tem mais polaridade e quem atende a zona oeste abaixada é o trem então tem uma área de conflito permanente e o metrô devia o metrô não o trem tinha metas ambiciosas e está transportando um milhão e duzentos mil passageiros por dia não cumpre mais horário os trens lotados no horário do pico então isso tudo precisa de uma solução imediata não basta dizer que tem 17 bilhões de reais para investir nos próximos três anos a população quer a melhoria agora então deputada Tia Ju é muita notícia ruim é muita notícia ruim fora o despreparo dos políticos dos nossos governantes políticos no sentido ético da responsabilidade do zelo pela coisa pública por isso que nós estamos com uma inversão de poder horroroso o parlamento desprestigiado não estou falando de um parlamento específico e nem da lérgia falando do parlamento brasileiro desprestigiado os poderes executivos com as exceções que tem também metendo os pés pelas mãos principalmente o presidente da república e é igual o poder que dá as cartas o único que não deveria o poder judiciário o poder judiciário é criado na trindade santíssima de Montesquieu que Valdeque Carneiro conhece bem para julgar e não para decidir o que os governantes vão fazer mas é o que está acontecendo nos tempos atuais estamos com tudo tudo invertido e a gente precisa sair desse buraco horroroso que nós estamos vivendo por isso quis gastar meus 10 minutos presidentes que se esgotam agora no sentido de fazer um pouco essa reflexão na abertura dos trabalhos legislativos a população precisa de boas notícias de boas políticas e se não bastasse isso ainda temos que estar convivendo e parece ainda durante algum tempo com essa pandemia horrorosa da covid-19 cada vez com uma variante muito mais contagiosa como é o caso dos tempos atuais da Omicron muito obrigado senhora presidente obrigado deputado Luiz Paulo obrigado pela reflexão sempre muito rica de fato até a gente a gente precisa ler jornal ver jornal mas até a gente ficar triste porque só notícia ruim de fato não é excelente reflexão para a gente eu queria que eu tenho aqui na minha lista inscrito deputado Luiz Paulo Valdeque Lucinha mais algum deputado que esteja aí gostaria de se inscrever eu gostaria de me inscrever presidente te ajudo ok Célia mais algum mais algum deputado aí presente que gostaria deputado ou deputada Renata Jari bom aqui eu tenho o próximo orador é o novo deputado Valdeque Carneiro vossa serência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputada tia Ju deputadas e deputados que seguem conosco neste plenário virtual cidadãos e cidadães que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais eu quero de alguma maneira dar sequência a reflexão aqui trazida há pouco pelo deputado Luiz Paulo não sem antes não sem antes fazer menção o que fiz de passagem na ordem do dia ao ao dia de hoje essa data celebrada pelas religiões de matriz africana e que faz alusão a Iemanjá a Rainha do Mar que no sincretismo se celebra também sob a forma de aju de Nossa Senhora dos Navegantes muito importante sempre falar do sincretismo porque o sincretismo é um excelente antídoto contra o racismo religioso contra o preconceito religioso este é um país querido Jari fortemente marcado pelo sincretismo religioso aqui se celebra São Jorge e se celebra Ogum aqui se celebra São João São Pedro e se celebra também Xangô aqui se celebra Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes e é muito importante fazer essa introdução aqui sobre a presidência da deputada da Tia Ju que é vinculada a uma determinada denominação religiosa mas que lida com esse tema de maneira absolutamente respeitosa plural como fizemos recentemente sobre a condução da Marta na CPI sobre intolerância religiosa então de fato Luiz Paulo é uma data cheia de simbolismo uma data com quatro números dois usando 2022 com abreviação 22 2 do 2 do 22 espero que a gente possa arrancar desse simbolismo energias forças fluidos positivos para as lutas cotidianas do povo do estado do Rio de Janeiro Odoiar viva a rainha do mar isso dito eu quero deputado Tia Ju na sequência do que mencionou Luiz Paulo realmente se tem uma pauta se tem uma pauta em que a deputada Lucinha nossa querida colega e minha amiga nos organiza aqui na Assembleia e ela é uma deputada que discute conjunto dos temas tratados no parlamento mas se tem uma pauta muito enfática a partir da deputada Lucinha é a pauta do transporte ferroviário porque ela discute esse tema não apenas com o conhecimento da legislação com o conhecimento da história do transporte ferroviário no Rio de Janeiro mas com o conhecimento da vida cotidiana de quem é usuária do transporte ferroviário de quem conhece no dia a dia as agruras de quem precisa sair de casa cedo para trabalhar quem precisa voltar para sua casa depois de uma longa e extenuante jornada de labor de trabalho e nós precisamos encontrar decididamente uma maneira de enfrentar as contradições Luiz Paulo que já não são mais suportáveis na vida do povo nós tivemos episódios recentes em várias estações ferroviárias do Rio de Janeiro envolvendo atos de violência com arma de fogo nós mesmos inspecionamos uma iniciativa da deputada Lucinha a qual eu me filiei também o deputado Dionísio Lins fizemos todo o trajeto de Santa Cruz à central do Brasil questionando inclusive a supressão da linha expressa que faz com que os passageiros tenham que parar em mais de 30 estações de Santa Cruz até o centro e vimos em uma determinada estação em Senador Camará havia deputado Tiaju que um posto avançado do tráfico na plataforma era uma lojinha improvisada em que eles comercializam substâncias psicotrópicas como drogas enfim em plena plataforma de uma estação ferroviária no Rio de Janeiro então assim a gente precisa encontrar uma solução estruturante 5 para 7 reais seria o aumento da passagem que estava previsto para hoje foi adiado sob forte pressão da sociedade 5 para 7 reais Luiz Paulo 2 reais de majoração 10% de 5 reais é 50 centavos consequentemente era um aumento de 40% era uma majoração de 40% com base no IGPM que é um indicador com indexador com números elevadíssimos então a gente precisa encontrar soluções para o transporte coletivo da região metropolitana do Rio de Janeiro principalmente não apenas eu estou aqui fazendo jogando o foco apenas no transporte ferroviário mas essa questão se aplica ao transporte aquaviário que está também sempre na iminência de um colapso no Rio de Janeiro e eu me solidarizo porque também sou usuário de barcas com quem usa as barcas diariamente de Niterói para o Rio quem vem de São Gonçalo pega transporte rodoviário depois na Praça Naribóia vai para o Rio de Barco e a gente precisa encontrar uma solução e tem propostas muito bem estruturadas sendo feitas eu quero ressaltar entre outras reflexões propositivas não apenas críticas sobre o transporte ferroviário no Rio de Janeiro as proposições sistematizadas e organizadas de maneira muito criteriosa e bem fundamentadas pela Casa Fluminense e pelo Observatório dos Trens que inclusive fizeram chegar a nós deputados no final do ano passado um estudo muito bem fundamentado com um conjunto de propostas um conjunto de propostas sobre o funcionamento do transporte ferroviário e a Assembleia Legislativa que debate esse tema precisa de novo aprofundar essa reflexão tivemos uma CPI dos transportes na legislatura passada presidida pelo deputado Eleomar Coelho que trouxe vários elementos de sugestão e a deputada Lucinha tem insistido a meu ver com toda razão espelhando um reclame popular a gente precisa instaurar aqui na Assembleia a CPI do transporte ferroviário é inadiável quando a gente fala em CPI não é deputado o tratamento vai aprofundar os problemas as raízes dos problemas os causadores dos problemas as soluções as possíveis soluções para os problemas o que a gente não pode mais é apenas debater não que o debate não seja válido quando a gente ouve por exemplo a intervenção do Luiz Paulo que abriu hoje o expediente final é sempre muito importante as ponderações que ele traz as considerações que ele tece portanto não faço pouco caso do debate imagina eu uso a tribuna todo dia entretanto o nosso debate por mais qualificado que seja não vai resolver não é suficiente para resolver o drama cotidiano da população que depende de ajuda depende do transporte ferroviário que está passando o maior supoco seja em relação aos horários seja em relação a segurança nas estações seja em relação a tarifa um conjunto de 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 indicadores que revelam a fase de pré-colapso em que se encontra esse sistema de transporte no Rio de Janeiro por isso faço essa rapidíssima manifestação ressaltando duas coisas ou melhor três coisas primeiro aquilo que mais nos motiva tenho certeza que a vossa excelência também que é o drama cotidiano da população isso aqui é uma casa de representação popular nós não podemos ficar insensíveis distantes em relação ao dia a dia da população segundo lugar o estudo bem fundamentado com propostas concretas feito pela Casa Fluminense e pelo Observatório dos Trens saúdo aqui o Henrique Silveira da Casa Fluminense a Rafaela Albergaria do Observatório dos Trens e terceiro esta proposta é que a Lucinha tem insistido que tem o meu total apoio meu total apoio que a gente possa neste ano neste primeiro semestre instaurar a CPI fazer um trabalho de escuta de diálogo de investigação para que o Parlamento ofereça alternativas viáveis viáveis para o transporte ferroviário do Rio de Janeiro de modo que a gente não tenha por exemplo uma agência reguladora deputada Tiaju que com todo respeito não faça aqui um ataque pessoal a ninguém mas parece uma relação de compadrio uma relação de camaradagem isso é inaceitável a agência reguladora deve tê-lo sim como sua principal referência para regular o serviço de transporte público é o interesse público o interesse do usuário da população essa é a principal referência da agência reguladora não é outra então eu quero que a gente aqui insista nós já fizemos várias CPIs importantes nos últimos anos sobre a presidência do André acho que a LERJ precisa dar essa contribuição urgente urgente ao cotidiano da população que se transporta por meio de trens no Rio de Janeiro como um todo em especial na região metropolitana era essa manifestação que eu queria fazer em apoio à instalação o mais breve possível da CPI do sistema ferroviário aqui na LERJ Obrigada deputado Valdeck com certeza esse anseio da população não é admissível que o Rio de Janeiro continue sendo o estado com a passagem mais cara do Brasil uma das passagens mais caras do Brasil está no nosso estado e a população com dificuldade de mobilidade é inadmissível deputado Tiaju só se me permite vou interromper o IGPM tem um atrelamento ao dólar esse não pode ser um indicador de aumento tarifário quer dizer além de nós temos que buscar alternativas de financiamento que sejam extra tarifárias financiamento não pode depender fundamentalmente das tarifas mas além disso o IGPM é indexado ao dólar isso não pode tem que ter um outro indicador um outro indexador enfim eu já falei demais eu agradeço Tiaju esse acréscimo obrigado obrigado deputado Valdeque próximo orador escrito é nobre deputado Lucinha vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde mais uma vez a nossa presidente Tiaju queria agradecer fazer uma saudação deputado Luspaulo pela sua posição muito clara vossa excelência está sem imagem está sem imagem é estava com imagem está dando problema aí Tiaju não está aparecendo sua imagem não está aparecendo sua imagem agora eu vou começar o tempo só agora só agora agora está sem imagem agora agora pode começar vai ser vai ser então mais uma vez muito obrigada Tiaju pela sua oportunidade sentada nessa cadeira como presidindo os trabalhos da sessão expediente final queria fazer uma saudação deputado Luspaulo deputado Valdeque Carneiro ter acessibilidade tocar nesse assunto tão importante que é o problema sério que a população vem enfrentando em relação a questão da supervia principalmente a população trabalhadora mais pobre que mora na periferia da nossa cidade de Janeiro na região metropolitana pessoal que mora na Baixada e pessoal que mora na Zona Oeste nós sabemos que a supervia a todo momento ela alega que ela não tem recurso para viabilizar as melhores condições do transporte de ferrovia no meu entendimento só quem pode dizer se tem ou se não tem é uma CPI é uma comissão parlamentar de inquérito só ela que vai poder nos dizer mostrar a verdadeira farsa da supervia lá atrás quando não tinha pandemia que os tens estavam sendo a população utilizava de forma mais dinâmica a supervia não reclamava de nada agora com a questão da pandemia a supervia apresenta toda hora que tem um déficit que tem um déficit o interessante é que lá atrás no governo do Cabral o Cabral comprou os trens e deu de presente para a supervia naquele momento era uma mãe tudo que da Bonanjo tinha dinheiro sobrando compraram o trem deram para a supervia que é uma concessão e ela operou o sistema com os trens novos aí a supervia mudou através dos representantes vamos dizer assim comerciais mudou para o mal tem uma nova tem uma nova empresa que está administrando a supervia japonesa até mas eu quero entender e muitos me perguntam nas ruas a população me pergunta deputado Alucinha nós não temos nada a ver com essa questão nós queremos um transporte de boa qualidade nós queremos pagar uma tarifa justa sabe qual era o aumento que a supervia apresentou e que o governo do estado ainda bem que eu espero que o governador Cláudio Castro tenha juízo e não dê esse aumento de quase 40% no valor da tarifa num sistema que não atende adequadamente a população nós enquanto deputados representantes do povo Tia Ju Valdeck deputado Lusco os demais estão me ouvindo nós não podemos assistir essa situação toda simplesmente aguardando uma definição ou da Genesa ou da supervia o parlamento tem que enfrentar essa situação nós temos que assumir essa responsabilidade através dessa comissão parlamentar de inquérito de apurar a responsabilidade de quem quer que seja quando o deputado Luiz Paulo coloca que o governador toda hora fica falando tem 17 bilhões para poder investir tem esse dinheiro para investir porque que ele enquanto governador também não se preocupa de fazer um investimento na área da supervia mesmo que ele tenha que fazer parte uma parte vamos dizer assim uma cota da supervia de alguma forma tem que encontrar uma saída não pode simplesmente deixar no ombro do trabalhador o trabalhador já não suporta mais na zona oeste de Santa Cruz a central do Brasil são 34 estações de trem eu ando de trem você sabe disso a população demora duas horas e meia dentro de um trem cheio até chegar a central do Brasil quando o trem não para no meio do caminho porque roubou a fiação porque teve problema de pane porque teve problema de sinalização e a população é que paga esse pato então não é justo com o nosso povo tia Ju por isso que eu já vim discutindo essa questão na Assembleia Legislativa chamando a atenção dos meus pares conversei algumas vezes com o deputado dos paus nós não estamos mais aguentando não só a zona oeste como a Baixada Suminense não é a questão só de desrespeito é a falta de responsabilidade a população é obrigada a pagar seus impostos é obrigada a pagar tarifa para poder andar de trem mas ela não tem um trem ela não tem um trem dentro dos horários ela não tem um trem de forma adequada com boa qualidade um trem que possa dar oportunidade dela ir para o trabalho e voltar será que nós já temos direitos o direito é só dos empresários os empresários tem direito a supervia tem direito e a população não tem seu direito cadê o direito da população de ser transportada quem mais transporta a população no nosso estado na região metropolitana é os trens é a supervia não é os ônibus não então colapso a questão dos ônibus a justiça ela sabe disso a maior parte das linhas sumiram na região metropolitana como um todo então o sistema ferroviário é a única garantia que a população deveria ter de se deslocar para o trabalho para casa a casa do trabalho isso não está acontecendo semana passada passou no jornal nacional em todas as emissões de televisão quanto tempo o pessoal ficou dentro da central do Brasil sem poder embarcar numa composição porque estava com pane na parte da sinalização qual é a responsabilidade da supervia cadê a Genesa que parece mais comadre ali comadre e compadre parece que a família ali está tudo junto ali junto com a supervia qual é a posição que a Genesa toma nenhuma então eu acho que através dessa comissão parlamentar de queda que tanto vai dar oportunidade e levarmos em conta todas as questões que vem acontecendo e a população também participar porque eu recebo diariamente o que reclama a ação na área da supervia é uma enormidade porque a população aqui da zona oeste anda de trem da Baixada Fluminense uma grande parcela usa o que? o trem e o trem está deixando a desejar e o passageiro está amendo e aí o mais importante disso tudo que através dessa comissão nós podemos fazer um levantamento apresentar não é os questionamentos não apresentar ao governador a responsabilidade que ele tem que ter nesse processo ele é governador do estado ele pode ter o dinheiro para investir o que ele quiser mas ele não pode deixar o morador da zona oeste da Baixada a míngua em relação a questão do transporte público em relação a questão da supervia ele sabe dessa realidade ele é governador do estado existe a secreta de transporte existe a Genesa e ninguém faz nada por que o povo vai continuar sofrendo o que o deputado dos Paulo colocou é muita clareza tem 17 bilhões para investir por que não ajuda a investir então na supervia que o estado seja também sócio agora da supervia a supervia ela era estatizada foi privatizada que agora o estado coloca o dinheiro e fica com uma quarta da supervia para garantir o transporte da população porque do jeito que está nós não podemos mais aguentar então eu faço aqui esse apelo falei com o presidente através da TV Alerj na sessão ordinária pedindo para instalar uma rádio possível essa comissão parlamentar de inquérito e de forma nenhuma nós queremos te ajudar quando o cidadão do nosso estado perguntar sobre o que vocês estão fazendo em relação a supervia que a gente diga que a gente não está fazendo nada então nós estamos sim eu junto com uma grande parceria inclusive a senhora também nos ajuda muito quero ressaltar a importância do seu trabalho nós queremos sim é investigar e a comissão parlamentar de inquérito serve para isso temos que analisar as informações os dados qual é o custo real da passagem porque imagina aumentar de 5 para 7 reais quem é que aguenta uma coisa dessa se o trabalhador está amíngua então essa comissão parlamentar de inquérito ela tem que ser instalada o mais rápido possível chamar o ministério público chamar a defensoria pública a sociedade civil para poder participar para ouvir e ao mesmo tempo fazer suas contribuições como também o próprio parlamento através da legislação nós não podemos deixar a Genessa simplesmente ignorar o que acontece porque te ajude uma coisa para você se isso acontecesse na zona sul já tinham tomado vergonha te ajude porque a imprensa ia bater mais ainda mas não é na zona sul não é na barra da tijuca é para atender o povo pobre da bachada e da zona oeste que utiliza o trem porque é o único transporte de massa existente já que os ônibus deixaram de existir então nós é que assumimos essa responsabilidade quanto parlamentar então eu conto com o seu apoio mais uma vez com os deputados que deram o seu nome para fazer parte dessa comissão parlamentar de inquérito e vou solicitar o deputado André Ciliano o mais rápido possível que ele venha instalar essa CPI para que a gente possa dar a nossa sociedade principalmente a nossa contribuição para acabar com com esse monopólio da supervia que ela detém a responsabilidade de todo o transporte de massa e ela faz o que quer com o trabalhador e 34 estações de Santa Cruz até Central do Brasil duas horas e meia é como daqui ir para São Paulo de avião e de volta que é 45 minutos para ir e 45 minutos para voltar para São Paulo e o trabalhador da zona oeste demora duas horas e meia da mesma forma ao ramal de Japeri e de Gramacho então faço apelo a todos que estão nos assistindo pela TV Alerje os deputados que estão me ouvindo que eu sei que uma grande parcela está ouvindo está assistindo remotamente que possa também contribuir com a sua presença no sentido de dar garantia ao trabalhador de um transporte de qualidade que possa levá-lo para o trabalho e trazer o trabalho para casa com tranquilidade muito obrigado a todos deputada Lucinha querida lembrando que nesse tempo de duas horas e meia no avião é super confortável é condicionado sentadinho sem aperto enquanto que no trem às vezes é pendurado na porta num tempo que a gente gasta para subir na região serrana não pegar estrada não pegar estrada não pegar estrada não tenho certeza que eu faço um apelo ao nosso governador Paulo de Cláudio do Castro a sensibilidade que eu tenho que vem a ver essa situação muito carinho e a CPI é como você falou a gente instala a CPI para ajudar a encontrar meios e caminhos soluções e dar clareza trazer luz ao que às vezes não está muito claro mas a maioria das vezes as CPIs mostram caminhos de soluções as contribuições são tão ricas que mostram caminhos e soluções sabe o que pode contar comigo vim da pobreza sempre tive pendurada em ônibus e a gente sabe o quanto que a população sofre para ir trabalhar para ganhar o pão de cada dia para trazer o sustento para suas famílias e é muito cara a passagem muito cara às vezes dá dó eles querem vir no nosso gabinete gastam um absurdo de transporte para chegar até os nossos gabinetes para trazer suas demandas suas reclamações a gente vai até eles encontra mas é muito difícil eu tenho certeza que o governador Cláudio também está apelando Lucinha por isso já pedi uma agenda a ele e uma das pautas também é essa socorrer a população mais pobre não tem condição na pandemia todo mundo perdeu emprego está vivendo de bico da maneira que pode pagar um transporte de sete reais eles não conseguem ou compra o pão ou paga o transporte e é isso aí obrigada Lucinha deputada Célia Jordão é a próxima escrita vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental muito obrigada boa tarde nobre deputada Tia Ju que agora preside esse expediente final sem sombra de dúvidas esse tema trazido pela deputada Lucinha é de suma importância principalmente nesse momento de empobrecimento da nossa população do estado do Rio de Janeiro aqui da capital a população da zona oeste a deputada Lucinha contou também com o nosso apoiamento na sua solicitação de abertura desta CPI e como vossa excelência falou Tia Ju a CPI ela traz a luz uma série de soluções para problemas enfrentados pela população então também deputada Lucinha conta aí com o nosso apoio para que a gente possa ajudar aqueles que mais precisam mas eu solicitei esse espaço agora no expediente final deputada Tia Ju para poder dar continuidade justamente a pauta da qual eu também acompanhei e fiz parte nessa segunda-feira dia 31 de janeiro acompanhando aí as agendas do nosso governador Cláudio Castro também do presidente Jair Bolsonaro os ministros da infraestrutura e de Minas e Energia falei ontem a respeito dos investimentos do Polo Gás Lube e hoje falo também um pouco complementando aquilo que foi cumprido enquanto agenda na segunda-feira da nota também complementar lá do Ministério de Minas e Energia sobre os investimentos em energia e infraestrutura para o estado do Rio de Janeiro porque essa foi uma agenda bastante proveitosa e que fala do desenvolvimento para a população fluminense e também é importante que a gente traga em pauta essas notícias porque fala de geração de emprego fala de produção de energia e isso também são notícias que interessam a nossa população então o governo federal ele anunciou um investimento de 6 bilhões de investimentos públicos e privados que incluem a construção da maior usina a gás natural do país e obras de infraestrutura nos acessos rodoviários e ferroviários ao porto do Açú em aspas o ministro Bento Albuquerque ele disse o seguinte estamos vendo no porto do Açú a materialização do novo mercado de gás investimentos em infraestrutura aumento da geração termoelétrica e retomada da competitividade da indústria em seus diversos segmentos a declaração é do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque como já dito que acompanhou a agenda do presidente Jair Bolsonaro e do nosso governador Cláudio Castro na ocasião foram anunciados investimentos de 6 bilhões em energia e infraestrutura incluindo obras de ampliação dos acessos rodoviários ao porto a construção de um ramal ferroviário e o lançamento da pedra fundamental da usina termoelétrica UTE-GNA2 que será a maior usina termoelétrica a gás do país os projetos vão contribuir para a segurança energética brasileira aumentando a oferta de gás natural e viabilizando a instalação de indústrias tudo o que nós estamos celebrando no dia de hoje não teria ocorrido se não houvesse uma grande sinergia entre o Ministério de Minas e Energia Ministério da Infraestrutura Congresso Nacional Governo Federal Governo Estadual e Municipal e Iniciativa Privada o novo mercado de gás foi o que viabilizou a GNA2 até o ano passado existia apenas uma empresa fornecedora de gás hoje são sete empresas até o ano passado eram cinco empresas de refino no Brasil hoje são nove isso é resultado de muito trabalho destacou o ministro Bento Albuquerque a UTE-GNA2 faz parte do projeto da Gás Natural Açul GNA uma joint venture entre as empresas Prumo Logística BP, Siemens e SPIC Brasil e integra o maior parque termoelétrico a gás natural da América Latina com 3GW de capacidade instalada suficiente para fornecer energia para 14 milhões de residências a primeira usina a UTE-GNA1 com 1.338 megawatts iniciou a operação comercial em setembro do ano passado e está gerando energia segura e confiável para o país com investimentos de mais de 5 bilhões e estimativa de geração de 10 mil empregos ao longo da implantação a UTE-GNA2 será a maior e mais eficiente usina gás natural do Brasil seus 1.673 megawatts equivalem a 10% de toda a capacidade da geração a gás disponível hoje no sistema interligado nacional e garantem o abastecimento de 8 milhões de residências para abastecer as usinas está em operação o terminal de GNL da GNA o primeiro de uso privado do Brasil onde está atracada a FSRU BW Magna embarcação com capacidade para armazenar e regaseificar até 28 milhões de metros cúbicos de gás por dia esse volume é superior às necessidades de consumo de gás do parque termoelétrico o que possibilita novas oportunidades de negócios com o gás os planos de expansão contemplam gasodutos terrestres escoamento de gás por trilhos e uma unidade de processamento de gás natural atualmente em fase de licenciamento a companhia possui ainda 3.4 GW de capacidade instalada licenciada o que permitirá a expansão do parque termoelétrico podendo chegar a 6.4 GW em uma segunda fase a GNA pretende expandir o parque criando as condições necessárias para a tração e monetização do gás doméstico offshore sobretudo do pré-sal para o porto do Açú são projetos que fazem parte do chamado Açú Gás Hub um conjunto de soluções de infraestrutura privada que permitirá o suprimento de gás natural e eletricidade para o mercado brasileiro além do lançamento da pedra fundamental da GNA 2 foram anunciadas melhorias nos acessos rodoviários ao porto com investimento privado de 600 milhões de reais e com 40 quilômetros de extensão a ferrovia de acesso ao porto do Açú é a primeira autorização concedida no estado do Rio de Janeiro no âmbito do PROTRILHUS programa de autorizações ferroviárias do Ministério da Infraestrutura a conexão do porto do Açú com a malha ferroviária ampliará a capacidade portuária do corredor centro-leste e viabiliza um novo corredor de exportação para o Brasil com potencial de movimentação até 2035 de 16 milhões de toneladas de cargas que incluem grãos minério de ferro fertilizantes carvão coque e produtos siderúrgicos também foram anunciados 54 quilômetros de obras para ampliação e melhorias dos acessos ferroviários ao porto do Açú que integram o pacto RJ pacote de investimentos em infraestrutura lançado pelo governo do estado do Rio como parte do acordo de cooperação técnica firmado entre o porto do Açú e o departamento estadual de estradas e rodagem o DER o CEO do porto do Açú fez a entrega dos estudos técnicos de engenharia necessários para a licitação das obras orçadas em 396 milhões juntos os três empreendimentos vão gerar mais de 70 mil empregos diretos e indiretos para a população nos próximos cinco anos então tia Ju eram essas as boas notícias que relativas a agenda que eu cumpri acompanhando o governador Cláudio Castro no porto do Açú ele que também esteve lá no Polo Gaslub então são investimentos de monta que o governo federal está fazendo no estado do Rio de Janeiro e o governo estadual em conjunto também com investimentos de monta e a iniciativa privada então são boas notícias para a população sul-fluminense que clama por empreendimentos e geração de trabalho e renda era essa minha fala uma boa tarde para a vossa excelência e para todos os deputados e deputadas que nos acompanharam até o final desse expediente Obrigada deputada Célia fico super feliz de ver aí esses anúncios de crescimento econômico que vão impactar diretamente a economia do nosso estado e a geração de emprego e renda a gente fica super feliz e como disse o deputado Luiz Paulo chega de notícias ruins vamos anunciar as boas notícias vamos falar de coisa boa também é do que está acontecendo de bom e nós que atuamos dentro da assistência social nós sabemos que o maior e o melhor programa social que pode existir que um governo pode entregar a sua população chama-se emprego chama-se renda então essa é a entrega do resgate da autonomia de vida do cidadão não há nada melhor ele poder pagar o seu aluguel suprir as necessidades de sua casa e isso só se faz com emprego e com renda não tem jeito dignidade para o povo é isso aí dignidade da pessoa humana isso é dignidade da pessoa humana tchau minha querida tchau boa tarde a todos o deputado que ficou conosco aqui até agora no expediente final e não havendo mais oradores inscritos declaro encerrada a presente sessão não há nada não há nada não há nada Obrigado.